Tira amor Essa esposa minha pescada Ela pegou foi dois de uma vez Olha lá Vai fazer a soltura dos dois Minha vida Fazer o que é certo Dois de uma vez Deixa eu tirar aí Olha que coisa mais linda Ai Fiz goiou Fiz goiou também Tira ele aqui de fio Andamos Pode ir soltando esse aí Vou te filmar Deixa o monete no chão Toma os dois Folicato Deixa cair não amor Machuca esses vidros Toma os dois Toma o outro amor Vambora Vamos soltar a neguinha Você pode ficar muito tempo não Pega na boca dele assim Ai que se espeta bem Pega na boca dele Pega na de cá agora Segura forte Vai minha vida Soltar pra vida E ó Menino pegou dois de uma vez Na isquinha só Então vai amor Tá filmando Mandou pra vida um E ó Ó o outro E aí mozão Aí pesca mesmo E lá com nós lá no caiaque lá Vinícius pescador Ali pega também Batedor de isca bem mesmo E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?